Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Mané Paraújo, artista plástico e professor de pintura aqui em Belo Horizonte. Gente, estou aqui hoje para responder algumas perguntas. Serão 10 perguntas. Aqui nós estamos fazendo o Mané Corresponde 2. Mané Corresponde 2. Nós já fizemos o Mané Corresponde 1 e agora vamos fazer o Mané Corresponde 2. E temos algumas perguntas aqui, super interessantes, que vai dar para tirar algumas dúvidas de muitas pessoas. E, ó, não esqueça de se inscrever no meu canal, viu? Este ano vamos ter muitas novidades, vamos trabalhar com várias técnicas, as técnicas contemporâneas, clássicas. Eu vou estar com aulas online. Você vai amar. Então, vamos lá? Agora, turma, vamos responder aqui as perguntas. A primeira pergunta é da Elisabeth. Gente, mas antes, antes de responder as perguntas, eu vou explicar como foram feitas essas perguntas. Há um mês atrás, a nossa equipe Mané Paraújo colocou no Facebook uma pesquisa que era para as pessoas responderem sobre arte, os seus medos, o que as pessoas gostariam de aprender. Foram várias perguntas. Muitos responderam o questionário todo. Tivemos mais ou menos 3 mil participantes. Foi muito bom. Adorei. E agradeço você que respondeu o questionário. E aqui nós temos algumas perguntas que foram selecionadas. Se eu não responder a sua pergunta agora, talvez no Mané que responde 3, 4, 5, a sua pergunta será respondida. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Da Elisabeth. Como eu pinto com tinta acrílica em MDF? A Elisabeth pergunta. Mané, como eu pinto com tinta acrílica em MDF? Tenho dificuldade de entrar com uma cor na outra. Quer dizer, ela está falando aqui que ela tem dificuldade de criar a fusão de uma cor na outra. Que é uma dificuldade normal que muita gente tem. E o que você aconselha? Elisabeth e todos aí que trabalham com tinta acrílica. A tinta acrílica, ela realmente não é simples você trabalhar com ela para criar fusões. Porque ela seca muito rápido. E acaba criando aquelas bolinhas, aqueles plásticos que ficam. Não é simples. Mas existem algumas regras. Primeira coisa. Para o MDF é bom você fazer uma base, às vezes. Existem vários produtos que você pode fazer uma base. Eu gosto muito de usar o gesso acrílico. Para mim o gesso acrílico é a melhor base que tem para fazer tudo. Em tela, em caixas, em madeira e etc. Então, uma fusão com a tinta acrílica, você pode usar também água. Ou pode usar o médium. Que aí retarda um pouco essa secagem. Você pode dar a primeira camada, depois dar uma outra camada, dar metade para o fim. E aí você pode estar esfumaçando ou velando com água. Mas se você raspa com pouca tinta, você não vai criar um resultado tão interessante. Que dá para criar o resultado, dá, viu? Mas você não vai conseguir ficar muito tempo esfregando. Porque vai criar aquelas bolinhas e vai tirar a tinta. Então é isso aí. Se eu conseguir responder a sua pergunta, eu fico satisfeito. Vamos para a próxima pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta. Só que antes, eu gostaria de falar para você que se você ainda não conhece a minha página do Facebook ou a minha página pessoal www.maneparaújo.com.br Entra lá e conheça um pouco do Mané Paraújo, as suas obras. Eu vou ficar muito feliz. Obrigado. Agora vamos lá. José Henrique Soares da Silva. A pergunta. E vem da cidade de Ares, Rio Grande do Norte. Obrigado, Rio Grande do Norte. Obrigado aí, José Henrique. Então vamos lá. Qual o segredo para se ter uma boa e real pintura de paisagem? Muito interessante essa pergunta, hein? Qual o segredo para ter uma boa pintura e realista, né? Uma pintura realista de paisagem. E como pintar de forma mais realista? Então vamos lá. A primeira coisa para que você consiga pintar algo mais realista é a observação, né? Tem que começar a aguçar sua observação. Porque se você não tem um olhar técnico, um olhar apurado das cores e entender o efeito delas, fica um pouco difícil você conseguir uma pintura realista. E para se conseguir uma pintura realista, primeiro aprender a trabalhar cores. Eu tenho um vídeo aí que vai sair agora, né? Nas minhas aulas online, que é pintando somente com cinco cores. Aquelas cores da impressora, você sabe qual que é, né? É magenta, amarelo e azul, né? E elo, ciano e magenta. Nós vamos aprender... Aí tem o preto e o branco. Então nós vamos aprender a pintar da forma que a impressora aí da sua casa, aquela impressora que está aí do seu lado aí, que consegue fazer coisas realistas somente com essas cores. Se ela consegue, por que você não vai conseguir? Então, aprenda a misturar cores e aí colocar as cores em locais certos. É claro, nós temos as pinceladas, né? A técnica de aguadas, de veladuras, de espumaço. Mas isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo. Mas nada que você não tente, muitas vezes, você não vai conseguir. Você tem que tentar refazer, fazer novamente. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir uma pintura realista. De novo, colocando cores nos locais certos e esfumaçando, criando um jogo de luz e sombra. E assim, eu tenho certeza absoluta, você vai criar um efeito maravilhoso. Agora vamos à terceira pergunta. Sueli Fagundes Moreira. A cidade dela é Ilhéus. Cidade maravilhosa, hein? Do estado da Bahia. Gente, ela pergunta. Como posso fazer um workshop aí em BH? Sueli e toda a turma que tem interesse em fazer workshop. Aqui em BH, eu não faço workshop. Geralmente, eu já dou aula normalmente aqui no meu ateliê e em outros ateliês aqui em Belo Horizonte. Mas, caso queiram um workshop como a Nebra Ujo, aí em sua cidade, vocês podem contratar. Este ano, agora, neste final de ano, eu fiz workshop no Paraguai e fiz em Aracaju. Que foi um sucesso. Vocês podem olhar aí no meu canal, no YouTube, o resumo desses workshops. Foi muito legal. Fiquei muito feliz. Todos saímos satisfeitos. E eu só tenho que, realmente, agradecer aí aos organizadores. Você que quer um workshop na sua cidade, pode entrar em contato com a nossa equipe Mané Paraújo. Geralmente, eu dou um workshop em apresentação, que tem mais ou menos um limite aí de 20 a 30 pessoas, dependendo do local. Eu ensino a pintar um quadro em dois dias. E o workshop, onde você também pode, cada aluno, fazer o seu quadro. Ou pode escolher qualquer tema que quiser. Então, o organizador pode entrar em contato com a gente, que vamos aí fazer um workshop em sua cidade. Tá? É isso. Agora, vamos à pergunta número 4. A pergunta número 4 é do Leandro, Leandro Pingo, um artista aí, bem conhecido, né? No Facebook, amigo meu há muito tempo. O Leandro Pingo, o Leandro Pingo, o que te motiva a pintar? E a outra pergunta que ele fez, qual o seu maior sonho na pintura? Legal. É... Pingo, o que me motiva a pintar é simplesmente poder transmitir às pessoas a beleza. Porque, geralmente, a gente sabe que a pintura, ela dá alegria para as pessoas, né? Ela proporciona sonhos e pintar é tudo de bom. Então, o que me motiva realmente a pintar é acreditar, né? Que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser colorido. Que nós podemos criar as nossas realidades na pintura, né? Eu sempre estou falando isso. Pintar é fazer as pessoas sentirem felizes. É expressar. E a pintura sempre vai me motivar. Não adianta nada. Nada nesse mundo vai me tirar a motivação da pintura. Porque, como você mesmo sabe, Pingo, a pintura te faz feliz, te fez renascer. Então, nós que somos artistas, nós temos a melhor amiga que é realmente a pintura. É a nossa melhor amiga, né? Agora, eu vou responder aí, Pingo, essa outra pergunta sua, tá? Que... A outra pergunta é qual o meu maior sonho na pintura? Pingo e toda a turma. Na verdade, eu já estou realizando este sonho, né? Que é fazer o que mais amo e conseguir transmitir isso para as pessoas. Então, eu vou te falar, eu estou acordado sonhando, né? E sempre, sempre vamos sonhar, reproduzir os nossos sonhos em forma de tela, né? E na verdade é isso. Na verdade, eu já estou sonhando. A cada dia, a cada momento que eu crio, que eu invento, que eu posso ajudar a outra pessoa adquirir técnicas e mostrar que a pintura é a melhor coisa que existe. Então, vamos continuar sonhando e fazendo, porque nós estamos aí todos unidos pela arte. Obrigado. A quinta pergunta agora. Maria de Fátima, Vale Mouros Santos, cidade de Timóteo, aqui em Minas Gerais. Um abraço para Timóteo, né? Estou esperando um workshop lá, viu? Vamos lá. Maneco, como você faz para pintar uma paisagem da sua imaginação? Geralmente, quando eu crio uma paisagem, né? Eu já tenho em mente alguns efeitos de luz e sombra, né? Equilíbrio. Então, de tanto pintar, a gente já começa a adquirir esses conhecimentos. E aí é muito simples você poder aplicar em uma tela da imaginação. Exemplo. Eu penso o seguinte. Uma estrutura, primeiro, né? Se eu vou pintar uma paisagem, eu tenho que imaginar. O que eu quero nessa paisagem? Será que eu quero muito céu? Será que eu quero uma estrada? E essa estrada está indo para onde? Como que ela está indo? De que forma? E aí, será que tem vegetação do lado? E as cores da minha vegetação? Será que eu quero IP amarelo, IP roxo? Ou qualquer outro tipo de vegetação? Mas, primeiro, eu tenho que pensar dessa forma. Primeiro, a estrutura da minha paisagem. Por quê? Eu sempre falo o seguinte. Quando se aprende volume, você consegue tudo. Eu sempre estou falando. Se você aprende a fazer uma moita, você consegue fazer uma floresta. Então, é dessa forma que eu começo a criar. É primeiro buscando a estrutura e depois escolhendo as cores. E aí, eu vou equilibrando com os elementos que eu já tenho na minha mente. Mas, muitas vezes, você pode fazer uma montagem também. Você pode pegar vários quadros, várias imagens e ir montando o seu quadro. Tá? Então, é isso. É dessa forma que eu faço. Pergunta número seis. Aqui, essa pergunta é do Eric. Ele é de Uberlândia. É Uberlândia aqui em Minas Gerais. Mas, vocês sabem que eu tenho um curso também, Uberlândia. Estou esperando também, Uberlândia, um contratar aí para o workshop. Já estou aguardando, tá? Qual seria a dica primordial para ser um bom pintor? Essa pergunta é muito interessante. Primeira coisa. Para ser um bom pintor, você tem que pintar. Pintar, 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 pintar. Muito. Nós temos que observar, aprender observação, aprender de luz e sombra. Mas, é uma observação primordial em qualquer arte que você venha a fazer. Mas, nada como treinar, treinar, treinar e treinar. Então, pintar, pintar. Então, pintar. Pinte muito. Estude muito. Assim, você será o bom pintor. Vamos responder agora. É a pergunta sete. É da Silene de Fátima Cacheta. A Silene é da cidade de Congonhas, aqui em Minas Gerais. A cidade é maravilhosa. Vale a pena você visitar. Maneco. Qual a paleta reduzida, mais recomendada? Na verdade, Silene e Turma, a paleta com as cores primárias, seria a paleta mais recomendada, mais reduzida, que podemos ter. E seria muito interessante as pessoas aprenderem a trabalhar somente com essas cores. Geralmente, azul vital. Pode-se usar o vermelho francês ou magenta. Pode usar também branco. Pode usar o preto, se quiser. Tem o marrom, o marrom bandico, você pode usar amarelo. Então, vocês podem usar as cores primárias, então. Que é a mais reduzida possível. Usar as cores primárias. Pergunta oito. Ela vem de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos lá. Quem que é? A Célia. Tudo bem, Célia? A Célia pergunta, a tinta óleo faz mal para a saúde? Célia e toda turma. Geralmente, a gente sabe que se a gente pintar num local fechado, respirando aquele cheiro, automaticamente vai criar, sim, problemas de saúde. Então, eu aconselho sempre, tudo que vocês mexem com química e isso em lugar fechado, você está respirando aquele vapor, né? E que pode prejudicar, sim, a saúde. Eu recomendo que todos pintem em ambiente arejado, com um ventilador, se for possível. Se caso, você venha pintar dentro de um ateliê e estiver muito fechado, coloque um ventilador em direção para sair todo esse vapor da tinta. Então, é perigoso, sim, se você pintar em ambiente fechado. Hoje, as tintas a óleo, elas já não têm tanta química, assim, né? Não têm tanto chumbo. Mas, não vale a pena arriscar, não. Então, um ambiente arejado é o melhor. Vamos lá, pergunta 9. José Roberto Souza, a cidade de Brasília, Distrito Federal. Brasília, eu estou aguardando também o workshop, viu? Vamos lá. Vamos lá, o José Roberto pergunta. Como você aprendeu a pintar, né? Mané, como você aprendeu a pintar? E você daria aula de graça? José Roberto, daria aula de graça? Sim, mas na internet, eu tenho várias dicas, várias aulas gratuitamente. Eu tenho DVDs aula, eu tenho aulas via Vimeo, né? Eu amo dar aula. E, mas nós precisamos também, né? De dinheiro, trabalhar. Então, eu amo tanto o que eu faço, que muitas vezes eu não me incomodo de ensinar gratuitamente as pessoas. Tá? E você pergunta aqui, como eu aprendi a pintar? Eu aprendi a pintar somente pintando, pintando, né? E querendo muito. E eu decidi fazer isto. Eu decidi pintar. E isso seria o que eu faria o resto da minha vida. Então, aquele momento que eu falei, eu vou pintar, e até hoje eu não parei. Eu tenho 25 anos, mais ou menos, pintando, ensinando, desenvolvendo técnicas. Mas o segredo é querer, e querer muito. Agora, vamos à última pergunta. Pergunta de número 10, é da Joana Smith, cidade de Vancouver, Canadá. Olha, que bom, hein? Pessoal aí, Canadá, também aí ligado aqui no Brasil, né? Os professores brasileiros. Obrigado, Joana. A Joana pergunta aqui. Mané, como, quando você vai fazer as aulas online, né? Eu quero muito aprender, porque aqui no Canadá é um pouco difícil de ter professores. E quando serão as aulas, né? Quando eu vou lançar as aulas? Eu, Joana, o negócio é o seguinte, nós estamos trabalhando muito aqui, é um conteúdo, é muita coisa, né? Vamos fazer as aulas online do principiante ao avançado. Nós vamos ter muita coisa, vamos aprender perspectiva, cores, composições, e será um pacote, né? Nós pretendemos lançar isso aí lá para, talvez, março. Assim que estiver tudo pronto para o lançamento, nós vamos mandar e-mails e vamos divulgar no Facebook, no YouTube e em outras redes sociais, tá? Então, aguarde aí com calma, peço calma aí para todo mundo, porque essas aulas online vão ficar maravilhosas. Mas, enquanto isso, eu tenho no Vimeo e na minha página www.manecorauge.com.br, eu tenho aí os DVDs aulas, né? Esses DVDs eu já vendi muito, muitos anos trabalhando com os DVDs aulas, deve ter mais ou menos 10 anos, né? Só que agora estão reformulando os métodos de ensino, tá? Obrigado, Joana, aí no Canadá, um abraço aí para todos vocês, né? E até mais!